Essa banda está pronta pra tocar, mas sabe o que falta? A sua música! Participe do primeiro Festival de Música Popular, Encantos de Alagoas. Um festival que quer conhecer os novos talentos e valorizar cada vez mais nossos artistas. As inscrições são gratuitas e as informações você pega no site cultura.al.gov.br ou pelo 3315-7867. As melhores composições, trabalhos e intérpretes serão premiados. Realização, Secult, Governo de Alagoas. Legenda por Sônia Ruberti